Olá amigos do YouTube, mais uma degustação no canal Rester Beer e hoje uma americana Anchor Liberty Ale, que nós já tivemos a irmã dela aqui, a Steam Beer da Anchor, e nós estamos trazendo essa American Pale Ale, ou WAPA, uma cerveja do estilo Pale Ale com a roupagem americana. Essa cerveja desde 1975 é fabricada e é uma incrível cerveja que concorre com as Lagers Pilsen. E além disso, ela é uma cerveja bem aromática por ter Dry Hopping, que é o processo de você adicionar lúpulos para os aromas. É uma bela cerveja do estilo American Pale Ale, que vale a pena você acompanhar essa degustação. Vem comigo! A Anchor Liberty Ale é uma cerveja produzida pela cervejaria Anchor, que nós já tivemos aqui outra cerveja dessa cervejaria, que foi a Steam Beer, que é uma cervejaria de São Francisco, nos Estados Unidos. É uma cerveja da família Ale, do estilo American Pale Ale, que deriva das Pale Ale europeias. Então, a American Pale Ale é uma derivação das Pale Ale, mas com essa roupagem americana. E todos os estilos que têm essa criação, essa roupagem americana, normalmente ele é um pouco mais agressivo, talvez em malte ou em lúpulo, ele é um pouquinho diferenciado do estilo europeu da qual ele vem. No caso dessa daqui, é uma American Pale Ale, ou APA, que é a abreviação. É um estilo que foi criado para concorrer com o estilo Pilsen, que são as cervejas de baixa fermentação mais claras. E essa é uma cerveja de alta fermentação, mas daquelas mais leves, mais claras, com teor alcoólico mais baixo. No caso dessa aqui, de 5.9 de teor alcoólico. Por ser uma Ale, mas não uma Ale tão forte, então ela deve ser degustada aí entre 5 a 7 graus. O copo ideal seria o copo americano mesmo, que é a caldeireta. O copo americano é o estilo do copinho de bar. Então, vamos lá para a nossa degustação? Vamos lá abrir a nossa garrafinha. Já disse no outro vídeo da Steam Beer que eu gosto muito desse estilo de garrafa que a Encore utiliza. Essas garrafinhas conferem um charme todo especial para a cerveja. Então, vamos abri-la e ver o que nós temos aqui nesta garrafinha. Aqui para a nossa outra câmera, a nossa tampinha. Aqui. E vamos lá para a nossa... Servir a nossa breja. Então, está aí a nossa Encore Liberty Ale. Ou Liberty Ale. Vamos lá para a nossa degustação, então. É uma cerveja clara, é uma cerveja, um amarelo palha, um amarelo claro, não tão escuro. Não é uma cerveja totalmente transparente. Estou sentindo daqui um aroma já presente dela, mas um amarelo palha, uma formação de espuma de baixa para média, bolhas médias, bolhas brancas, uma espuma branca. E vamos lá para os nossos aromas. Bom, de cara você sente o malte, sente também os lúpulos, sente essa pegada herbal, essa pegada mato, que é característico das peioeios também. Muito mais característico nas ipas também, nas índias peioeios, nas mais lupuladas. Mas essa daqui também tem essa pegada herbal. Tem essa pegada meio cítrica também, mas a gente consegue também sentir o malte aqui no aroma. Vamos para o paladar. De cara. Lúpulo, essa coisa herbal, essa coisa mato, essa coisa um pouco cítrica, né? Predomina bastante o lúpulo, mas você também pega o malte, o malte caramelo, o malte bem equilibrado, gostoso, uma breja assim, ó. Se ela vem para concorrer com as lagers, eu troco tranquilamente essa daqui ao invés de uma lager, né? Eu prefiro uma Eio. Proposta incrível. Mas para quem já não tem um paladar mais para esse tipo de cerveja, por ela ser também mais seca, talvez a pessoa prefira aí uma lager. Mas é uma bela breja, vale a pena você provar a Anchor Liberty Ale, tá? Uma bela breja. E outras cervejas do estilo APA, do estilo American Pale Ale. Trouxe aqui três brasileirinhas, a Whey American Pale Ale, que é bem dentro do estilo, um pouquinho mais suave do que a Liberty Ale, tá? A Liberty Ale um pouco, tem as características de malte, de lúpulo, um pouco mais intensas do que a Whey American Pale Ale, tá? Mas muito boa. E essa daqui é uma outra da Whey muito bacana, ela tem mais quantidades, né? De maltes e lúpulos e sabores e aromas. Se eu não me engano, também ela tem um dry hopping, né? Legal. Como essa daqui também tem, que é o lúpulo para aroma, né? Nem tanto para amargor. Que é a Whey Double American Pale Ale. Excelente essa cerveja, vale a pena. Só que você vai preparando o paladar, porque ela é um pouquinho mais amarga. E uma suave e bacana também brasileira, produzida pela cervejaria Vals, que é a Vals Verano. É uma cerveja recente, né? Ela não tá há tanto tempo no mercado. Então tá aí, três cervejas do estilo American Pale Ale. Gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. Ajude a promover e a levar adiante essa cultura cervejeira. Forme o seu grupo de degustação, tá ok? Valeu por ter acompanhado essa degustação. Um grande abraço e até mais. Não deixe de conferir também os nossos últimos vídeos. Não deixe de conferir também os nossos vídeos.